Superação dos Problemas Financeiros O que pedimos Senhor, por intercessão de São José, é que não nos deixe faltar o necessário. Senhor, aumenta em nós a confiança na Tua providência. Senhor, que não nos falte o pão de cada dia. Tire a ansiedade, e o medo de que nos falte algo para o dia seguinte. Cuide de nós Senhor, fazendo que consigamos o equilíbrio na vida financeira, e o discernimento nos negócios. Afaste Senhor, de nossas vidas aqueles que possam nos prejudicar. Afaste Senhor, as pessoas que se aproximam com má intenção. Dê discernimento nos negócios que serão realizados. Senhor Deus pedimos. Faça seu pedido com fé e a certeza, no fundo do seu coração, que já foi providenciado. Aos desempregados Senhor, dai um trabalho digno. Dai-nos um espírito cooperador, espírito de amor, de solidariedade e de justiça. Senhor Deus mostre o Teu poder na crise financeira. Ajude-nos a sair desta situação. Que no final do mês, não nos falte o necessário, para que possamos dar aos nossos familiares, saúde, educação e dignidade na moradia. Senhor, que bem conheceis as dificuldades econômicas que passamos, ajudai-nos a superar os problemas financeiros. Senhor, por intercessão de São José, ajudai-nos a superar os problemas financeiros. Amém.